E o programa Estilo está aqui na TecnoSport, onde você encontra de tudo para você que gosta de praticar esporte. E olha só, estou vestindo aqui a camisa oficial da Seleção Brasileira, é a Seleção que está indo bem aí, dois jogos, duas vitórias. Se você quiser uma camisa igual essa aqui, então você vem aqui na TecnoSport e você compra aí até 10 vezes. Olha só, também já chegaram as bolas. Olha que bola mais linda, olha. É, bola da Champions League 2012, a nova bola oficial. Dá uma olhada aqui, tem várias cores. É uma bola macia e é fácil de manusear a bola, viu? Vou tentar bater uns balãozinhos aqui, ó. É, meio difícil, né? O negócio é mesmo apresentar. E também na TecnoSport nós temos toda a linha fitness. E para mostrar para vocês, nós vamos falar com a Tatiane. Oi, Tati, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre a moda fitness feminina, que vocês têm muitas novidades. O que eu estou vendo aqui mostra aqui. A gente tem calções, temos bermudas, temos várias coisas, né, Tati? Temos sim. Temos toda a linha completa de bermudinhas, ó, de tactile, com abertura que são próprias para caminhada, para academia. Essa daqui pode ver que ela vem com um shortinho embaixo, que pode estar, ó, protegendo, não fica tanto a amostra, com abertura aqui do lado. Temos essa leg aqui também, que ela é feita de amana, um tecido feito com cristais bioativos, que são acionados ao calor. Se a pessoa estiver na academia, conforme ela estiver com o corpo quente, ela já vai estar queimando gordura. E se ela estiver parada ao sol também, vai estar queimando gordura. Então, isso daí, a bermuda é especial já, então, mulherada, dá uma olhada aqui, ó, exclusividade aqui da TecnoSport. Então, essa bermuda, além de ela ficar muito bem no corpo, ficar bem coladinha, então ela tem princípios bioativos, é isso? Ela tem princípios bioativos, que é feito desse tecido mesmo de emana, que ela vai ter todo esse procedimento de estar queimando gordura sem você estar malhando também, né? Tanto malhando, quanto parada ao sol. Olha só que legal, então, você que está acompanhando o nosso programa. Oi? E sem contar que é uma marca única, só vai encontrar aqui na TecnoSport. Tenho também a Corpo e Vida e Loira Morena, que são peças exclusivas. Isso aqui é o que que é? Então, pessoal, olha só, macacão pra malhar, isso? Vamos ver se você consegue mostrar aqui, ó, macacão pra malhar. Olha só, esse da Corpo e Vida é um macacão único, exclusivo, você não vai encontrar mais em lugar algum, só aqui. As madames, então, que gostam de malhar, as mulheres gostam de ficar, mesmo malhando, gostam de ficar elegante e bonita, tem que vir aqui na TecnoSport, isso é exclusividade também. Isso é exclusividade. Esse daqui você só vai encontrar aqui, você vai chegar na academia. Olha só que lindo o detalhe, dá uma olhada. Única mesmo. Então, temos também aqui, ó, dá só uma olhada aqui, ó, eu queria que você falasse também, tem top, tem blusinha, tem tudo? Tem o top, ó, os top, umas cores novas, cores agora do verão. Olha só, esse daqui combina com tudo, você pode jogar com vários, vários tipos de peças, tanto com shortinho de taquetel, quanto com de lycra. Top, olha as blusinhas que você pode usar, tá usando aí no dia a dia também, não só na academia, e é uma blusinha única também, ó. Olha só que legal, você pode fazer um conjunto, né, a gente pode fazer um conjunto, ó. Você compra essa bermuda aqui, exclusividade aqui da TecnoSport, dá só uma olhada. Você compra uma bermuda dessa aqui, joga um topzinho em cima desse aqui e já tá pronto pra ir pra academia. Já tá pronto pra ir pra academia, ó. Continuamos aqui na TecnoSport e nós vamos mostrar pra você agora essa linha Adventure. Olha só, cada bota mais linda da Timberland, mas temos também, além da Timberland, temos novidades da Nike. Isso mesmo, a Nike está lançando também um produto exclusivo que você só encontra aqui na TecnoSport. Pra falar pra nós, tá aqui o Diego, eu queria que você falasse pra nós primeiro da Timberland, é claro, também essa novidade da Nike aí, que trazendo agora pra todo mundo aí uma linha bem diferente, né. Isso aí, boa tarde, fala, tudo bem? Temos aqui um modelo lançamento, o Hangbook, da Nike, né, o modelo Adventure, pro pessoal aí que gosta de fazer uma trilha, uma caminhada, digamos assim, um acampamento. Esses modelos são muito bons, confortáveis, macios, só que o preço é muito bacana, né, pro pessoal que gosta de acampar, não vai querer gastar tanto no tênis. Então, temos os preços bem marcantes, desde o preço bom, barato, até um preço mais elevado, pro pessoal mais profissional. Temos também aqui, eu tô vendo aqui o seguinte, essas botinhas da Timberland, botinhos tênis também da Timberland, mas temos também as botas. Uma mais linda do que a outra, né? Exatamente, temos os modelos baixinhos, né, que são os canos baixos, mais básicos. Temos os modelos femininos aqui também, ó. Ah, é feminino, olha só que legal, gente. Feminino, muito lindo, pra mulherada aí que gosta também de fazer um camper e bem legal também. Isso tudo você encontra aqui na TecnoSport, que também tem a linha, ó, o novo New Balance também. Tem o modelo New Balance também, pra linha de camping. Tem o modelo Yellow Boot também, que é um modelo que pessoal... Esse é o modelo tradicional? Tradicional. A Yellow Boot, o pessoal procura bastante, o pessoal que gosta aí de um modelo mais diversificado e coisa e tal, temos aí. Olha só que legal. Então você encontra tudo isso aqui na TecnoSport, aqui no piso L1 do Cascavel JL Shopping pra vocês. Lançamentos da Nike, da Timberland, você só encontra aqui na TecnoSport. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.